Imagine um game onde você tem uma missão que é de educar um NPC. Literalmente, ser o professor de um personagem, tendo a obrigação de ensiná-lo o que é certo e errado. Este é um conceito vindo da criatura que aparece nos games da série Black and White. Uma criatura é um ser de grande estatura que pode assumir formas diferentes. Alguns parecem leões, outros macacos e até vacas. Com o tempo, eles podem ficar ainda maiores e ganhar poderes mágicos que podem causar muita destruição, como fazer vulcões brotarem da terra. Estes seres são únicos, e o mais importante de tudo, estas criaturas possuem livre arbítrio. Eles não são inteligências artificiais com comportamentos pré-definidos. No momento que são criados, eles podem ser bem caóticos, como ser seres que tiram árvores do chão ou devoram pessoas inocentes. Felizmente, este game dá ao jogador o poder e responsabilidade de ensinar estes NPCs sobre o que eles podem fazer ou não. E a maneira que o game te dá esta opção é... drástica. Basicamente, toda vez que sua criatura fizer algo que você acha positivo, você pode usar os comandos do game para recompensá-lo, fazendo carinho nele. Do mesmo jeito, toda vez que seu NPC fizer algo que não te agrada, você pode puni-lo com tapas. Através deste sistema simples de recompensa e punição, Black & White criou um dos primeiros exemplos de inteligência artificial verdadeira em games. Porque as criaturas do jogo não são NPCs com comportamentos pré-programados que vão sendo ativados pelo jogador, mas sim inteligências artificiais que utilizam reforço de aprendizado de máquina. Ou seja, as criaturas não foram criadas para parecer que aprendem. Estes monstros realmente são capazes de aprender. Em sua programação, eles possuem várias informações sobre o mundo e o jogador, e eles processam estes dados em um arquivo que vai aumentando com o tempo. Cada jogo, Black & White, possui uma criatura diferente, com comportamentos diferentes, que não foram programados pelos desenvolvedores, mas ensinados pelo jogador. Hoje em dia, algo que temos que usar este tipo de inteligência artificial é o chat GPT. Um chatbot lançado recentemente, capaz de conversar e raciocinar de forma bem convencente. Só que este chatbot foi criado nesta década, enquanto que o game Black & White foi feito em 2001. Então como algo tão avançado foi criado em um jogo tão antigo, e por que nenhum game tentou imitar esse tipo de inteligência artificial? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar sobre o jogo Simulador Paranormal. Um jogo desenvolvido por mim, em que você é um investigador paranormal, que deve lidar com objetos sobrenaturais, e sobreviver a uma entidade que está atrás de você. Recentemente, este game entrou em promoção na Steam, que vai durar até o final do festival das promoções de férias da Steam. E não esqueça de dar seu like, se inscrever e clicar no sininho, e deixe seu comentário e qual parte você mais gostou do vídeo. A princípio, a inteligência artificial super avançada do jogo Black & White pode parecer algo bem incomum, principalmente porque não há nada remotamente parecido em games lançados naquela época, ou até depois. Porém, tudo faz sentido quando você leva em consideração que na equipe dos desenvolvedores estava Demis Hassabis, que tinha acabado de se formar na Universidade de Cambridge, um programador de grande capacidade que mais tarde fundaria, em 2010, a DeepMind, uma empresa focada no desenvolvimento de inteligência artificial que hoje em dia cria inteligências artificiais para Google, que rivalizam a chat GBT, como o Robocat, uma AI capaz de resolver problemas usando braços robóticos. Naquela época, Demis estava no início de sua carreira e seu envolvimento no projeto permitiu que a Lionhead Studios, a desenvolvedora do Black & White, conseguissem criar um game em 2001 com uma inteligência artificial dinâmica. Mas afinal, por que a Lionhead Studios precisava de um NPC tão inteligente assim? Bem, a temática do jogo Black & White é bem comum e explica a decisão. Se trata de um game em que você é um deus, literalmente uma entidade divina que surgiu após pessoas de uma tribo pedirem desesperadamente pelo auxílio do além. E o game funciona como um jogo de administração de civilização, com o foco de que você não é um administrador, mas sim um deus, então suas obrigações são um pouco diferentes. Você deve atender preces para ajudar seu povo e fazer milagres para manter a fé de sua nação. E você é representado por esta mão que serve como seu cursor. O mais importante de tudo isso é que você decide o que é certo e o que é errado. Você pode ser um deus pacífico e gentil, ou um deus destruidor que causa guerras pelo mundo. E o game não te julga neste quesito. Você é livre para fazer o que bem quiser. E nesta ideia que é construída a criatura, você pode ensinar a criatura que ajudar os fazendeiros coletando recursos para a cidade é algo positivo. Ou você pode ensiná-lo que arremessar seus aldeões é algo bom. Tudo vai depender de você. Mas algo que você tem que saber é que para a sua criatura fazer o que você quer, você deve ensiná-la direito. E ela aprende como ser humano. Ou seja, você deve ser o exemplo, porque seu monstro vai observar tudo o que você faz e imitar. Por exemplo, como deus, você tem poderes com uma capacidade de ativar raios. Se você usar seus poderes perto de sua criatura, uma hora ele vai aprender a fazer o mesmo e também ter poderes de raios. Isso também inclui suas decisões morais. Se você é mal com seu povo, não se surpreenda se sua criatura se tornar malvada. Mesmo tendo muito poder, ter que cuidar de um NPC que é capaz de aprender sozinho pode ser algo trabalhoso, já que a princípio, no início do game, você deve ficar de olho nele para educá-lo corretamente. Se você perceber que tem uma criatura que adora devorar seus aldeões, a culpa é sua, já que ele só conseguiu ganhar este costume porque houve várias situações em que ele comeu pessoas inocentes e você não o disciplinou, seja porque não percebeu ou porque ficou com preguiça. Felizmente, para os pais de criaturas dedicados, existem formas de você levar sua criatura para passear e dar a ela lições. Utilizando uma coleira mágica, você pode conduzir sua criatura a lugares específicos, onde haverá objetos que são relacionados a algum tipo de comportamento que você quer ensinar. Por exemplo, imagina que você quer criar uma criatura que atira pedras em soldados de nações hostiza sua. Primeiro, você deve levar sua criatura até uma pedra e dar o comando para ela de pegar o item, e então incentivá-la a atirar em um inimigo com ela. Depois disso, deve-se fazer carinho na sua criatura. Isto vai fazer com que ele tome a iniciativa de fazer o mesmo, sem que seja necessário seu comando. Basicamente, a forma como todo este sistema funciona é através de um grande método de reforço. Dentro da programação da criatura, existem desejos e crenças. Desejos são exatamente o que parecem. Coisas particulares que a criatura quer fazer em algum momento em particular. Por exemplo, às vezes a criatura ficará faminta e terá o desejo de se alimentar. Crenças são as ideias positivas e negativas que o jogador ensina para a criatura, através do sistema de disciplina. No jogo, cada ação que a criatura tomar, cada construção, personagem e item, possuem uma variável que fica em uma grande árvore de conhecimento. A cada momento, a criatura vai decidir executar uma ação, baseada em seus desejos. Porém, ela vai levar em consideração as crenças que você ensinou para satisfazer seus objetivos. Ou seja, mesmo estando com fome, se você ensinar uma criatura que comer aldeões é errado, seu NPC nunca tomará esta ação depois de várias lições dadas. Porém, este sistema possui várias ramificações que podem fazer o seu NPC tomar ações que vão muito além do que se esperaria. Por exemplo, um jogador na internet comentou que ele tinha um jogo em que sua criatura nunca ia ao banheiro, sem antes encontrar um porco e arremessá-lo. Outro player possui uma criatura que ficava feliz de levar tapas. Se você conseguir imaginar um comportamento incomum que sua criatura pode fazer, existe uma chance bem alta de você realmente ensiná-la. Depois de um tempo, foi lançado Black & White 2, e apesar dele ter trazido vários avanços gráficos e de gameplay, houve algumas mudanças na inteligência artificial, que agora não funciona mais usando o sistema complexo que existia no primeiro game. Você ainda pode ensiná-la, mas apenas a fazer ações pré-definidas pelos desenvolvedores. Ainda existe espaço para você customizar sua inteligência artificial, mas com vários limites. A razão dos desenvolvedores terem feito isso, é que vários jogadores não gostavam do fato de sua criatura no primeiro game se comportar como se fosse basicamente um cachorro, que não pode ser controlado facilmente apertando um botão e precisa ser ensinado. Tanto que no segundo título, existe um botão para literalmente desativar o livre arbítrio de sua criatura, fazendo-a se tornar apenas um NPC que segue suas ordens e nada além disso. É muito engraçado que alguns jogadores rejeitaram inteligência artificial real, porque ela ficou parecida demais com a forma de que uma criatura viva se comportaria. E meu nome é Sa, e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo este vídeo. Abraço!